Olá, amigos da Boque News TV e amigos que acompanham a coluna Argumento Político. E em meio a tantos investimentos, projetos e iniciativas dos poderes públicos em todos os níveis com relação à mobilidade urbana, o que se vê é um esforço imenso de todos os setores, no sentido de se garantir melhor fluidez de tráfego, se garantir mais estacionamentos, enfim, se busca viabilizar o veículo ou automóvel, assim como também as motocicletas e agora as bicicletas, o número de ciclovias em todas as cidades, não apenas em Santos, na região, mas também em metrópoles como São Paulo. Fala-se muito, portanto, em mobilidade urbana, mas fala-se pouco no pedestre, em se proteger o pedestre, em se garantir segurança para o pedestre. O pedestre hoje é muitas vezes vítima de ciclistas irresponsáveis que trafegam em ciclovias em altíssima velocidade, desrespeitando a sinalização, não apenas a sinalização de trânsito, mas também a sinalização nas ciclovias. Os pedestres hoje correm em risco tamanha velocidade e o desrespeito de motociclistas, de motoqueiros, sem falar nos motoristas. E vejam, considerando-se Santos, uma cidade com quase 20% da sua população de idosos, que tem muitas vezes dificuldade de locomoção, não bastassem as calçadas todas quebradas, também acabam ficando, sendo vítimas de atropelamentos e dessa violência que se vê hoje no trânsito. O que se pede aos nossos engenheiros da CT, aos especialistas em trânsito, é que pensem um pouco mais no pedestre, afinal, somos todos pedestres. Antes mesmo de sermos motoristas, motociclistas ou ciclistas, somos pedestres. E, no entanto, ninguém pensa nisso, ninguém desenvolve campanhas educativas no sentido da orientação a esses motoristas irresponsáveis que estão colocando em risco a vida da população que caminha pelas nossas cidades. Está mais do que na hora do poder público começar a pensar seriamente e investir muito, investir maciçamente na educação dos nossos motoristas para proteger os nossos pedestres.